E agora vamos direto com Alfredo Neto que tem todos os detalhes da execução que aconteceu hoje à tarde no Jardim Ipacaraí Inclusive as forças de segurança aqui de Três Lagoas já estão todas nas ruas, atrás no encalço aí deste acusado Roda aí o Alfredo Por volta das 13 horas e 40 minutos da tarde desta terça-feira, dia 21 de dezembro Um homem de 53 anos foi executado com mais de 14 tiros na rua Bernardino Mendes, no bairro Ipacaraí A vítima, identificada como Francisco Nunes, estava em um ponto de ônibus esperando o coletivo que ia levá-lo para o trabalho A vítima acabou sendo alvejada por 14 tiros que acertaram tórax, braços, pernas e cabeça A vítima era trabalhadora segundo familiares e não tinha problema com ninguém E há dias atrás uma menina teria acusado erroneamente Francisco de ter cometido um estupro A vítima não tinha certeza se era Francisco ou não que teria cometido o ato sexual e teria acusado o mesmo Francisco chegou até a casa invadida por criminosos Na data de hoje, Francisco acabou sendo executado com mais de 14 disparos, a maioria na cabeça e no peito No momento em que Francisco estava no chão e a polícia estava a caminho A mulher que teria acusado Francisco de ter cometido o ato sexual foi até o local e disse no telefone O que vocês fizeram? Eu não tinha certeza se era ele ou não Eu nem fiz o boletim de ocorrência A polícia civil foi chamada, a perícia também E a polícia civil trabalha com a hipótese de que Francisco tenha sido morto por engano E que a vítima teria acusado erroneamente Francisco de ter cometido o ato sexual E que ele, por causa disso, teria pagado com a própria vida Ambos os casos, tanto da morte de Francisco quanto o feminicídio ocorrido no início da tarde de terça Segue investigado pela polícia civil de Tras Lagoas